... o Régio de Oliveira com o Richard Gardner. Confundiu com o deputado paulista, tem 72 anos, é um desembargador aposentado, e deu a entender, na tribuna da Assembleia, que ele seria um pedófilo, um autor da lei. Na verdade, os movimentos para desqualificarem a alerção parental falam que Richard Gardner era um pedófilo. Olha, gente, se ele era pedófilo, se ele era uma coisa, se ele era necófase, não interessa a questão, ele cumpriu somente com uma patologia. Ele cumpriu o patrão dele, vamos dizer assim. A atitude moral dele, assim como a gente parte do princípio também, não confundir a atitude moral, isso leva certo tempo, do jeito que a aliena, como forma de... Ah, aqui, em geral, é o seguinte, a regra é a seguinte, todo homem, a personalização parental, todo homem é agressor e pedófilo, e toda mulher é interesseira e promiscua. Essa é a regra, é quase uma, sabe, sempre tem essa mesma regra. Esse Richard Gardner, ele já tratava por isso com uma violência doméstica. Não, na verdade, é o que aconteceu. E o Richard Gardner foi o... A lei, quem identificou foi o Richard Gardner, lá em 1985, lá em 1985. Ele tratava por violência doméstica. Ele, por quase 20 anos, ele começou a identificar, no consultório dele, vários casos de abuso sexual, que ele começou a identificar que não era exatamente abuso sexual. Os mecanismos, o objeto em si, o abuso sexual em si, não era exatamente aquilo que era colocado para ele. E as consequências desse abastamento... Ah, temos que ter abuso sexual, a justiça pode afastar, que é o lugar do mundo, pelo menos, que tenha uma justiça minimamente séria, ou que ela não esteja, como certos status, como veio o caso, o direito dentro da moral, como no Brasil, em teses separadas, ou eles se intercadam em determinado momento, como é necessário. Então, o Richard Gardner explicou assim, essas consequências que isso dá, as consequências e por isso somente das crianças e em partes dos familiares. O Richard Oliveira, o Richard Gardner pegou isso aí e contou na lei. Existe isso no Brasil. Você afastar, você desqualificar, fazer campanha contrária, criar qualquer tipo de constrangimento. Isso é uma prática de ação parental. Isso é uma ação da ação parental e a pessoa pode ser advertida, ela pode ser chamada, ela pode ser limitada e, no final, pode ter a guarda, ver que aguarda, tem vários institutos de guarda no Ornamento Jurídico Brasileiro, mas a gente já leva no princípio da guarda compartilhada com aquela situação. Isso é o princípio meu, estou falando, é uma regra jurídica, mas ela pode perder a guarda e até o Pátrio do Poder, que é o Poder Familiar, que era chamado o Pátrio do Poder, erroneamente. hoje é o Poder Familiar, tem o mesmo negócio que eu troquei as bolas. A gente é tão mal educado pela Pátrio do Poder, que eu dei o exemplo inverso, eu me ignorei aqui. Então, a parte de mim é o Poder Familiar, ou seja, ela deixa de ser, ela ou ele, deixa de ser pai ou mãe no papel, mas esse caso foi o autor. Aí eu fui defesa do caso do autor, que estava presidindo a presidir a sessão da segunda votação. A presidência agradece a deputada de Minha Regiane, mas é o contrário, o que a gente quer é dar iguais aos pais, porque a relação ela pode ser com parte da mãe e com parte do pai. E eu convivo com um caso muito grave na minha família e tenho conhecimento de outros casos, mas é o contrário do que a deputada falou aqui. esses casos que eu conheço. Então, o que a gente quer é dar publicidade à lei nacional, que é uma lei boa. E avançou mais ainda com a parte compartilhada, porque quem conhece alguns casos sabe do que eu estou dizendo, do que eu estou falando. É muito, muito sério. E a lei, ela é o contrário do que a deputada falou ali que vai dar direito ao pai de Deus. Mas é isso mesmo, a gente quer dar direitos iguais às duas partes. não é só a mãe, não só o pai, mas quer que as duas partes tenham direito. A guarda compartilhada e, por conseguinte, não haver alienação parental. Possivelmente, os pais que não têm alienação parental, ela não existe. O tem, além do que ele não existe. Porque o ideal é que os pais possam conviver mesmo separados com os filhos em condições iguais, tanto o pai quanto o mãe. não haveria mais quem queira discutir, se é na admissão, em votação, se os que aprovam o preso não estão aprovado, vai ao toque. O voto contrário não vai ser do tal da EFB, não haveria mais quem queira. Pode ser, eu vou deixar mais uma questão, por favor. É, essa ia ser engraçado. Não, gente, primeiro vou explicando. A lei, ela é uma lei educativa. É, seria a mesma coisa de você dizer que, olha, funcionário público, a lei tem dois viés. Um, ele qualifica os funcionários públicos para entender qual é a dinâmica da educação parental. O outro, o Estado, assume a compromisso de promover uma campanha sobre o que é a educação parental. Vamos pegar uma coisa que já está consolidada, pelo menos no nosso entendimento. A doutora Teresa Pesa, a sua querida delegada, hoje que está apresentada, da Dias de Nova Iguaçu, ela é, ela foi muito tempo delegada, antes da lei, Maria da Penha, foi uma das primeiras delegadas de Leandro do Rio de Janeiro, mesmo antes da lei, já tinha, tinha uma história de delegacia de apoio de defesa à mulher, ela falava que, ela chegava lá pingando sangue, o agressor chegava em seguida, com ironia, e falava quanto é que acontecesse as bases, as dificuldades, o que costumava atender nela. Então, então, hoje, se um funcionário público, se uma enfermeira, ser um aspecto social, se para a escola, ver que o André chegou, hoje, eu falei, desse exemplo no consultório, falar? Ah, sim. Hoje, eu dei esse exemplo no consultório dentista, inclusive, nosso amigo aqui, o André, estava dentista, eu cheguei, teve uma brincadeira lá no Disney, canal da Disney, que eu adorei a brincadeira, que é, até quando eu passava vocês, tinha um menino, eu adorei, sempre chegou, a textinha, né? Aí, fica bem, filha, o pai falou. Aí, não, tudo bem, pai, vem cá, dá suas mãos, fazer um estético das mãos. Você está mentindo? E eu achei tão bonitinho, ele ficou rindo, ele falou, vou fazer isso com o meu filho, ele falou uma cascata, vou pegar, aí tinha uma senhora na minha frente, aí a pessoa puxa o assunto, aí eu dou um exemplo, se chegar uma pessoa, vai ter consultório, detalhe, os dentes todos quebrados, a dentista, você fala assim, mesmo antes que o rei, quem cai no chão, quem vai lá de cá, quem vai lá de cá. Se não cai no banheiro, dois olhos de novo, quando for um dentista, eu desenho o dentista lá, né? Mas eu falo de que isso foi uma coisa real, duas horas, não cai no videlo, duas horas, não quebrou nada nisso. É, aí eu tenho esse exemplo, aí chega aqui, está com uma lesão, lá do vidro, lá do esquerdo, mas então toma. A dentista, ela passa a ter a responsabilidade crítica de informar o ar competente, porque existe uma lei que ela tem conhecimento, ela não sabia que existia a doença comédica no Brasil, é o caso que nós esperamos. A delegacia falou, não, mas a doença é parietária aqui, você titular, a doença é parietária aqui, o colégio é a doença é parietária aqui. Qual é aonde? Todo mundo conta disso? Foi feita a lei. Então a lei, ela tem um caráter educativo. Agora, deu super certo, mas foi no primeiro de um mês, isso já passou, está arrastando o Brasil inteiro. Tem pais que estão gravando vídeo, vão mandar, pressionando parlamentares dos estados para que nem entram na lei. é uma lei simbólica, é uma lei educativa, mas é a mesma coisa, a gente existe uma violência e você, funcionário público, não pode mais ser que você não conhece, que você não conhece. Porque pelo direito, eu percebo que você, o sacrifício é crime, então você não pode ser arrolado numa passada do processo. Entendeu? Hoje, entrando na Câmara Federal, há um projeto de lei, teve até uma resolução que eu não vou entrar em detalhe, porque eu não conseguia ainda dar uma olhada na decisão da munição da pessoa, da munição da família da Câmara Federal. Eu liguei para o deputado Arnaldo Safarizio, e aí, não, conversa rápida, falamos sobre a lei, falei aqui para o deputado do Congresso Siciliano, a gente já propôs uma agenda, e aí, ah, houve mudanças, houve uma resolução, e aí, me mandaram um link da resolução, eu não devo ser, isso foi o que eu estava passando, eu não devo ser ainda para analisar isso e montar a interlocução com eles lá. Existem projetos de lei, R4438, barra 2016, no ano passado, o mesmo autor da lei da Guarda Compartilhada, da Batalha Safarizio, de São Paulo, em que criminaliza a prática da reação parental, a prática de responder criminalmente. Já era previsto também em 2010, e foi vetado na hora da sanção do presidente Lula. a gente tem uma relação ruim com isso, porque a gente acha que não vai resolver, você vai prender a outra parte, prender o pai ou a mãe, vai resolver? Você não vai entender nada de jeito, ao mesmo tempo, e essa falta de parâmetros. E aí, uma discussão que tem envolvido, inclusive, o deputado, o deputado, pode dizer que me representa. O ideal é que as normas que existem fossem cumpridas. A Constituição fosse cumprida, o direito constitucional, o desenvolvimento familiar sadio, o ambiente sadio para a criança ter esse direito, que o Estatuto da Criança e do Adolescente fosse cumprido, que é o melhor interesse do menor, que a lei da reação parental fosse cumprida, quer dizer, você seja imediatamente admitido para de fazer isso e isso não é certo. Olha, da segunda vez não vai ser parado, por isso vai ser evitado. Isso não vai ser divertido, ou advertido. Entendeu? Então, que a lei fosse cumprida, que a lei entre guarda compartilhada fosse acatada com mais normalidade, todos os processos judiciais ainda há uma resistência enorme, porque isso diminui consideradamente a porta de entrada da alienação parental, que é a tia linha do guardião. Não, eu sou detetora da posse jurídica, eu vejo a hora que você quer, se você atrasa uma hora estando a 100 pontos quilômetros no garrafamento de um anual, dizendo que você está sequestrando o filho, que está com medo de você de sequestrar o filho. Então, são exemplos que a gente tem que se está lá, mais do que classificado, da tirania do guardião até o que eu acho que é o mais pernível, que é a falsa denunciação sensual pelo estrago que faz na vida de todo mundo. da criança a pais, avós, tios, amigos. Então, eu acho que é isso. e a criança, no final das contas, o que é ruim, o que é ruim, a criança vem hoje com a internet, hoje, com o que nós temos de acesso, a criança hoje, amanhã, adolescente, o pior, vamos dizer, mais confuso momento da vida que todos nós passamos, ele vai ter entendimento conforme a prática do outro, por mais que ele seja muito alienado, ele tem o ódio da mãe ou do pai porque foi construída a cabeça dele, que o pai ou a mãe abandonou, o abusou, o mateu, o ameaçou, por mais que é isso, ele vai chegar no momento que ele vai dizer, espera aí, será que o meu pai era tão capeta encarnada assim? Ou não? Espera aí, é tudo isso mesmo? É tudo isso mesmo? E aí, com essas informações que você tem, outro também é criado. Aí, ela vai falar, tira o pé, um tiro, aí vem o tiro e sai pela colada. Aí, eu disse o seguinte, novamente, que é feito com o processo, que é a criança. Então, vamos para encerrar, a primeira criança, por favor? 5 para as 9. Tá. Não vai ter como a gente responder, então eu vou passar para vocês os canais da gente. Pode ir. É tudo isso. É tudo isso. É tudo isso. Nós temos o canal da Concausa, Concausa.net, que é da instituição. Nós temos uma página, que não se conclui nunca essa página, mas está lá uma das informações, que é o Concausa.net, barra, alienação parental. Nós temos no Facebook a página, página do Facebook, né, facebook.tal, barra, com causa, ponto, dh, e temos essa página que a gente botou esse vídeo aqui, que é uma página coletiva, não é só a Comcausa, apesar da qual página está sendo feita pela instituição, é, no Facebook, alienação parental pasta. Se você botar lá, alienação parental pasta, no Facebook, vai acabar encontrando essa página, que tem vários vídeos, não só nossos, não só, e a gente vai ter um partido, alienação parental pasta. Se você botar lá, Concausa, Alienação parental pasta, no Facebook, é, comcausa.net marina parental. Alienação parental. É porque eu não não sei. Alienação parental. Você é o URL, aliás, que é lá. No Facebook, no Facebook, é alienação parental pasta. Se você pesquisar no Facebook, nessa parental pasta, vai encontrar essa página que nós colocamos aqui. Quer botar ele não? Vai encontrar essa página que nós colocamos aqui. Se você botar no Google da vida, comcausa, junto com a alienação parental, vai aparecer, a gente já perdeu a conta. Centenas de entrevistas, centenas de... Assim, não tem isso nessa conta, claro, mas a gente já viu também algumas visões equivocadas. Sabe? É, visões, e é muito difícil quando a gente tem a vista dessa violência, é, visões, é, muito tendenciosas. Processo de guarda, por exemplo, guarda matigada. Então, a, tem os nossos canais, mas está ali, a gente se procura em outros departamentos. Hoje, há milhares, hoje, já foi no tema de novela, já foi coisa, né, quadro fantástico. Então, o acesso à informação tem. E o ideal é prevenível. Eu acho que a lei, no determinado da Cicilão, na época que a gente mexe com o consultorio para ele, foi, inicialmente, foi uma resposta automática. Não, você vai fazer. E depois, ele mesmo, com a própria defesa da lei, ele começou a identificar que no ciclo de sociabilidade dele, caramba, eu preciso de inscrição. direto. Ele falou no TV, ele falou assim, ele falou quem era. A Flamengo sofre muito com isso, que é muito próximo a ele. O parente dele, entendeu? Foramigos e tudo. Cada vez que a gente chega a um lugar, a página dele, no Facebook, está esturrando de gente perguntando se o aliança parental. Ele nunca tratou um tema de criança e adolescente. É o problema que é... Essa lei foi formada no mês? No mês. No mês. Foi um sinalzinho do mês. Eu estava vendo isso aqui online, na hora, na hora da votação. Me ligaram, vai, vai, pauta agora, vai votação agora, assiste aí, e a gente conversou. A lei estadual, essa lei foi formada agora, ela faz uma campanha de conceitização. De conceitização. Vamos botar no geralzão isso. Por um lado, os personagens comuns, o Estado, das áreas de segurança, educação, ciência social, psicologia e tal. Por outro lado, o próprio Estado vai promover uma campanha de conceitização. Aí eu fui na rádio, que lá é uma rádio do Cat Pinto, 94FM, que é a rádio do governo do Estado. Fui falar com o presidente, com o Sr. Fernando, e aí ele falou, aí ele falou, pô, gente, está sem gente para gravar. Aí, por isso não, eu gravo. Aí eu fui lá, nos quinto, levado, fui o que queira ver, as vinhentas da rádio com um pedaço, só que um certo momento eu comecei a incentivar um lugar de imagem. Eu gravei duas, a programa é 5 e 6, eu comecei, porque tinha detalhes técnicos, porque não é uma rádio, você vai lá e fala o que é, você não pode falar dia, de dia, de relação para o Estado. Você tem que falar dele, a relação para o Estado, o outro todo. Então, eu cometi esses vícios que a gente tem que falar, e é que eu comecei a ser muito corrigido, tal, eu falei, olha, eu vou gravar essas duas vinhentas, o que eu desgravo a outras, e assim faz. Então, assim, a primeira rádio, a comprida, a Rádio 94, a Rádio Governo do Estado, nós já falamos com a Rádio Catedral, falamos com algumas outras rádios, que não tem um curio tão comercial, que vão veicular isso. E também, a gente está começando com a comunicação da Platação Béia Legislativa, nessa revista, está lá na página da gente, com duas páginas de matéria sobre esse assunto, se é uma foto minha de costos, uma foto, se é uma foto do meu filho, ainda bebê, e a própria LERJ deve promover uma campanha específica. Passando a questão da roubo de carga, vai ter, que agora tem uma campanha, não pouco violência, vai ter, provavelmente, oi? Por isso? Não tem jeito. Você sofreu a liberdade de violência da violência? Não, sofreu. Está sofrendo? Aí. Porque não é só afastamento. Eu vejo no fim. Mas você ser desqualificado o tempo inteiro, ter o meu ciclo de sociabilidade, ser matacado o tempo inteiro, como o senhor falou, o seu alvo, o seu nome é? O seu nome. Eu estou conhecendo, você está conhecendo hoje. Aí, você chega e fala assim, oi, Simone, olha só, como na delegacia, fazer uma denúncia com o Daniel, aquele que é minha sua. Você está parecendo o seu nome do seu alvo? Você não conhece? Não, eu vejo o seu alvo. Mas, é uma questão de colegismo aqui. Então, a gente não sabe que situações não passam. Fora, assim, eu pego, ligo para o vizinho do seu alvo para dizer que o seu alvo é um péssimo pai que chega atrasado duas horas de entregar o fim, de uma hora de feia. Aí, manda a carta bônca para onde você vai trabalhar. Aí, manda a ligação. Aí, liga o teu Facebook, você está perto do teu Facebook. das pessoas que você sabe que tem relação com você. Isso tudo é processo. Graças a Deus, eu tenho uma relação maravilhosa para o meu filho. Graças a Deus, assim, isso é a coisa que me figura. Eu tenho uma relação maravilhosa para o meu filho. Mas, não ao mesmo tempo, todos esses processos de o próprio parlamentar que presta para o seu dele, nem ele aguenta mais. Já virou piada. já virou, virou a recorrência das situações de todo nível que virou piada. Ele mesmo não leva a ser que você, 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 Entendeu? Ele que ajudou a fazer a lei, ele falou, cara, você está desqualificado, que eu não consigo, caralho, tem coisas muito mais sérias, aí, tem coisas de abuso, e tal, eu entendo. Mas, essa coisa constante da desconstrução da imagem, do ataque público, está no saco, não técnico. Entendeu? É. Então, tem uma outra colagem, assim, né? Desestabiliza, faz essa função. O mais importante é que o João, Bernardo, continue, agora virou campeão também do trajetor de Gerval, ele ganhou do mestre Jedi, Jedi Pong, e agora no encontro de nerds, lá, de, eu acho, de desenho do mar, e tal, ele caiu na arena mediaval, garantir a onda que ele ganha de qualquer mestre. O mais importante é isso. Entendeu? O mais importante para mim é que ele tem essa afetividade, tem a troca de afetividade cultural, então, eu acho, e eu agradeço muito, a palavra, porque foi uma coisa que, eu sei que a sanção do governador foi mais complicada, não dá para contar detalhes, mas, no meio de uma crise do Estado, você passa uma lei que prevê, vai sair no orçamento com um tipo de dinheiro, é, então, teve esse tipo, pezinho, deixa passar isso daí, não vejo, tal, foi mais ou menos isso, votou, o governador censurou, primeiro pela legitimidade, porque São Paulo foi rentável, eu tirei essa lei da cabeça, a gente pegou o exemplo da lei de São Paulo, tudo bem que ela, era um tipo mais limitada do sentido de como operável, não fala da segurança pública, por exemplo, se eu não me engano, posso ter que ver o erro, tá, não fala da área de segurança, a 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 área de segurança, se você não olhar até o policial, como é que ele pode chegar à delegacia, você, 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 vão responder junto, no ralpacinho do processo, o que acatado, sabia o que era falso, e deve estar devendo a impunidade pública, com essa lei agora, daqui a tempo, eu vou poder chegar a delegacia, mas se você acatar de novo, a gente tem mais cuidado a acatar, desde a ameaça até o abuso sexual que é mais grave, todos tem que ser avaliados, é, 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 gente, o princípio do capítulo 9, essa é uma regra jurídica, ninguém bota sim de segurança, pensando a segurança, pensando a multa, então, gente, é isso, encerrou aí, caso do horário, gente, eu vou fazer tudo ao contrário hoje, né, que a gente,